JIGPLAY E aí pessoal, bem vindos ao canal JIGPLAY, quem fala é o Diego Estamos de volta com mais um vídeo para falar do Nintendo Switch É galera, tivemos duas informações oficiais, ou seja, são coisas reais, não são rumores Diretamente do Nintendo Switch O primeiro foi mais um pronunciamento do CEO da Nvidia, o Huang Ele falou uma coisa muito interessante, muito animadora Para quem está esperando jogos de Tony Party para o console Vou ler aqui o que ele falou e depois a gente discute sobre Palavras do Huang A qualidade dos jogos aumentou significativamente E um dos fatores importantes que tornou possível a produção dos jogos É devido ao PC e os dois consoles de jogos Xbox One e Playstation 4 E, no futuro próximo, o Nintendo Switch Possuírem as arquiteturas comuns no sentido de que todas elas usam GPU moderna Usam sobreamento programável, que é Program Shader Todas elas têm características basicamente semelhantes Como resultado disso, os desenvolvedores de jogos podem atingir uma base instalada muito maior com um único código E, como resultado, eles podem aumentar a qualidade e valor de produção dos jogos Preste atenção como é importante isso aqui que ele falou no final Resumidamente, o que ele quis dizer é que o Switch, assim como o PS4 e o Xbox One Tem uma arquitetura simplificada para as desenvolvedoras conseguirem adaptar o seu código E ele foi além Ele falou que com um único código, a desenvolvedora consegue lançar um jogo para o Xbox One Para o PS4 e futuramente para o Switch Ou seja, o Switch vai falar uma linguagem muito parecida com a linguagem de programação Que os jogos saem para Xbox e para PS4 Parte disso a gente já sabia, galera, porque foi anunciado que o Nintendo Switch vai ter suporte total Da Unreal Engine 4 e da Unity Então, jogos que são desenvolvidos nessas plataformas Teriam total compatibilidade com o Nintendo Switch Mas, segundo aqui o Huan e o CEO da Nvidia Todo jogo que é desenvolvido para Xbox One e PS4 Para a plataforma x86 e 64 bits Vai ser facilmente adaptado Ou, tipo assim, vai ter bem pouca modificação para que rode no Switch Talvez por isso que a Bethesda, a From Software Essas empresas que nunca participaram do lançamento de jogos parrudos Justamente por ter um console mais fraco Estejam agora no Switch Porque se elas vão lançar jogos para o Xbox One e PS4 Facilmente uma versão para o Switch seria desenvolvida Com baixo custo Simplesmente pegaria aquilo tudo lá e adaptaria para a realidade do Switch De controle, de padrões e etc Isso é muito bom, galera Isso é muito bom E está vindo da palavra do CEO da Nvidia Ok, a Nvidia está totalmente responsável pelo projeto Mas vamos lembrar que a Nvidia também está de corpo e alma nesse projeto Ela está se pronunciando bastante para falar coisas interessantes E sinceramente, se o console não fosse fácil ou adaptável para os jogos da atualidade Ele não falaria nada Ele simplesmente falaria que o console é bom Que o teu hardware é bom e acabou Mas ele veio a público falar isso Que é fácil a adaptação do software no Nintendo Switch Não acredito que ele falaria isso sendo uma mentira Porque futuramente as desenvolvedoras poderiam desmentir ele A EA principalmente A gente sabe muito bem que a EA para falar mal da Nintendo é ótima Ela não mede esforços Então, acredito fielmente nisso que o CEO da Nvidia está falando E galera, vale lembrar que no próprio blog da Nvidia Ela informou que o Tegra é customizado Que o Tegra vai utilizar a tecnologia das placas mais potentes que a Nvidia tem no mercado Ou seja, provavelmente vai vir com tecnologia Pascal Temos APIs exclusivas Um sistema exclusivo para falar como o hardware do NX Inclusive a Vulkan API que eu já falei em vários vídeos do Nintendo NX lá atrás Então tudo isso ajuda para de fato a gente entender Que aquele conceito de plataforma Aquele conceito que eu sempre falei lá atrás nos rumores do Nintendo NX Desenvolver jogos Portar jogos Para a plataforma Para o Switch Seria muito mais fácil Muito mais tranquilo E isso traria a Story Party de volta para o console Tá gostando das novidades de Nintendo Switch? Então não perca tempo Desce aqui Dá aquele like maneiro Se inscreve no canal Para não perder mais nenhuma novidade e rumores do Nintendo Switch Falando da segunda novidade do vídeo Sakurai está em um novo projeto Não foi informado qual projeto é esse Mas a gente sabe que o Sakurai trabalha basicamente para a Nintendo Então é um projeto na Nintendo Se Sakurai falou uma vez que não trabalharia mais Smash Bros Que o Smash Bros do Wii U 3DS foi o último que ele fez Porque foi muito cansativo Ele tipo quase adoeceu sério No desenvolvimento do Smash Bros para o Wii U 3DS Porque trabalhou muito Teve problema se não me engano de locomoção na mão Problema de sei lá de que Ele realmente trabalhou muito E falou que não ia trabalhar mais o Smash Bros Estava saturado para ele E agora ele numa entrevista Ele que meio que informalmente disse Que está trabalhando um novo projeto Tudo liga que esse novo projeto venha para o Nintendo Switch Afinal né Todos os novos projetos estão voltados para o Nintendo Switch Acho muito difícil o Sakurai Estar trabalhando num projeto secreto para o Nintendo 3DS E aí fica a dúvida Qual será o projeto novo no Sakurai? Será que é o novo Kid Icarus? Será que é o novo Kirby? Ou será que ele vai dar o braço e torcer E vai voltar a mexer com os Smash Bros ali? Não sei Bem que ele poderia participar de um jogo de luta Eu queria muito Muito mesmo Que tivesse um Capcom vs Nintendo Ou um Nintendo vs Capcom Com a mão do Sakurai ali E com a mão da galera de Street Fighter Vamos fazer o Marvel vs Capcom 4 Em vez de ser Marvel vs Capcom 4 Vai ser Nintendo vs Capcom Nossa Ia ser muito bolado Um jogo de luta com todos os personagens principais da Nintendo Personagens principais da Capcom Ia ser muito maneiro Vem a galera de Street Fighter Darkstalkers Rival Schools Contra a galera da Nintendo Galera de Zelda Fire Emblem Até mesmo Dá pra colocar a Mario Dá pra colocar a Donkey Kong Porque Marvel vs Capcom tem até O bonequinho de Lego do Mega Man Então tem o Mega Man Tem a Roe Então dá pra colocar esses bichos assim Cara, seria fantástico Eu gostaria muito de ver um jogo de luta Nintendo vs Capcom Ia ser maravilhoso Ia ser assim Um sonho de consumo No Nintendo Switch Para mim Bom galera Essas as novidades Que eu tinha pra trazer nesse vídeo De Nintendo Switch Espero que vocês tenham gostado Se gostaram do vídeo Curta-se Se não é inscrito No canal Não inscreva-se Muito importante Crescimento do canal Que você se inscreva Se tem algum amigo Gosta de Nintendo E o 3DS Gosta de ver Gameplay Convida aí pra cá Pede pra se inscrever E fazer parte do canal Junto com a gente Não se esqueça galera O canal de Nintendo Tá no Facebook Twitter, Instagram E Snapchat Acessa lá Fica por dentro De tudo que acontece No Nintendo Também nas outras redes sociais No Facebook No Twitter principalmente Eu troco uma ideia com vocês Eu faço enquete Eu faço as postagens Então acessa Me segue Tanto no Facebook Como no Twitter principalmente Pra que não fique por fora De nada que aconteça O canal de Gameplay Fez uma caixa postal A caixa postal vai estar Aparecendo aqui embaixo E na descrição Quer mandar qualquer coisa Pro canal Manda pra cá Bota o seu nome Se você tem um canal Coloca o nome do seu canal Que eu vou juntar Uma quantidade significativa De produtos E vou fazer um vídeo aqui De entre aspas Unboxing Pra todo mundo ver O que tá chegando Na caixa postal de Gameplay Próximo vídeo de notícia Live Gameplay Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho